Foi realizada a segunda reunião no auditório do CDL de Arapiraca, com as presenças de todas as lideranças políticas. No final da reunião, ficou decidido que a carta de intenções, que será encaminhada ao governador Geraldo Bulhões nos próximos dias, destacará com prioridade a auditoria e o distrito industrial. A coisa está evoluindo. Hoje contamos com a presença dos deputados arapiraquenses, de vários empresários, do secretariado, do executivo, o maior número de participação. E eu acredito que com essa demonstração de interesse da nossa sociedade, inclusive também, graças a Deus, hoje estivemos com a primeira dama na inauguração da Casa do Artesão e ela já se comprometia a ajudar a Arapiraca, porque ela sabe que a nossa terra é carente e que a nossa terra, sem o governo do Estado, não tem condições de crescimento. Um movimento louvável, está de parabéns ao presidente da Câmara dos Vereadores, está de parabéns ao CDL, está de parabéns à comunidade como um todo. Nós, arapiraquenses, neste momento de dificuldades, precisamos nos unir, falar uma só linguagem, para pressionar o governo do Estado a investir e dar a Arapiraca o que ela tem direito, como maior cidade, depois da capital do Estado de Alagoas. Valões, acredito que a Arapiraca dá um passo muito importante na unificação do pensamento político em prol desta cidade. Cidade que mais se desenvolve no agreste e não pode continuar no marasmo que se encontra. Saúde, educação, moradia, saneamento, água, todas são carências que a Arapiraca reclama há muito tempo. Inicialmente, nós temos esperança de que o governo do Estado veja as necessidades múltiplas de Arapiraca. Nós temos aí um campo vasto de necessidades. Na minha área, na saúde, não se desligando da educação, as necessidades são as maiores possíveis. Vejo essa reunião como um fato inédito, haja visto que os políticos de Arapiraca jamais se reuniram para tomar uma iniciativa dessa natureza. E, desta vez, acredito com sinceridade que Arapiraca terá muito êxito junto ao governo do Estado e ao presidente Fernando Collor de Minas.